Música Voltamos com mais informações sobre o pleito deste domingo. Como havíamos informado anteriormente, a Polícia Federal, a Justiça Federal e demais órgãos estão fiscalizando eventuais crimes eleitorais. Há pouco, conversamos com o delegado da Polícia Federal aqui de Santa Maria, Thiago Elfer, que nos passou algumas informações. Conforme o delegado, foi feito apenas uma lavratura de termos circunstanciado de um cidadão suspeito de estar fazendo boca de urna, próximo à escola estadual Augusto Rusk, no bairro Nova Santa Marta, por volta de 11 horas da manhã. O delegado informou também que o drone que está fiscalizando esse tipo de delito está funcionando muito bem, mas que até o momento não flagrou nenhum crime eleitoral. Lembrando que você pode denunciar crimes eleitorais através do aplicativo Pardal. É só baixar na sua loja virtual de aplicativos. TV Câmara, eleições 2020. TV Câmara, eleições 2020.